Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Rapaziada, é o seguinte, é um vídeo cara, que eu já tô querendo fazer há algum tempo É um vídeo que eu acho importante, é um vídeo que é pra galera que não gosta de campeonato estadual E pra galera que gosta de campeonato estadual Eu sou uma das pessoas que eu gosto de acompanhar campeonato estadual Obviamente não dá pra ver 27 campeonatos no Brasil inteiro Mas se eu vejo um, dois, três projetos ali que parecem ser mais interessantes Eu começo a olhar, a observar mais, acompanhar os jogos, ver melhores momentos E a partir disso a gente descobre bons talentos Jogadores que poderiam acrescentar, que não poderiam acrescentar No começo do século, cara, era algo muito vivo no Rio de Janeiro Você em volta redonda, madureira, por boa vista E começar a buscar jogadores pra disputa do campeonato brasileiro Os times não eram tão ousados e não queriam gastar tanto Eram até mais saudáveis financeiramente E era algo muito legal, porque você já observava os clubes pequenos Olhando, pô, esse cara pode encaixar aqui Pô, esse cara pode encaixar aqui Campeonato Paulista que sempre foi muito forte Campeonato Mineiro Então os estaduais tem uma rotina de revelar jogadores Que é muito interessante Eu acho que existe uma certa arrogância de não querer observar bem Os campeonatos estaduais Quem não lembra da temporada passada Onde eu super indiquei Eu só faltei ligar pro Atlético e falar Contrata esse cara, que foi o caso do Quaresma Acabou não dando certo Mas eu venho aqui Indicar novos jogadores A partir da minha observação, da minha visão Que poderiam ser úteis Tanto pro Atlético, mas também muito por potencial Muito por talento Então Contem comigo aqui nessa observação Nessa análise de desempenho Porque vocês sabem Falei do Ademir O Atlético foi lá pra aposta pro Ademir Falei do Babi Pra aposta pro Babi Falei do Aleph Manga Tá jogando pra cacete E eu vou começar a lista falando sobre o Aleph Manga Cara, que eu vou falar a verdade Hoje no Campeonato Carioca Não tem ninguém Nem Botafogo, nem Vasco, nem Fluminense, nem Flamengo Em nenhum time Que jogue mais que o Aleph Manga É impressionante o que esse cara tá jogando de futebol Impressionante O cara é meio altão Ninguém dá nada por ele Cara, mas a capacidade de boas decisões Capacidade de drible Capacidade de ser um cara desequilibrante No último terço do campo É absurda, pô Se você pegar os gols do Aleph Manga Contra Fluminense Os gols do Aleph Manga Contra Castanhal Na Copa do Brasil Pô, ele é jogo contra o Macaé É jogo contra a Portuguesa Eu tô falando isso em jogos Da temporada do Volta Redonda Cara, é bizarro É sempre um drible É sempre uma decisão certa Você vê o Aleph Manga É um jogador completamente imprevisível A gente bate tanto na tecla Das decisões erradas do Vitinho Das decisões erradas do Jajá Cara, o Aleph Manga É completamente o contrário Tem 26 anos É um cara já mais velho Um ponta pela direita Mas eu apostaria muito minhas fichas nele Eu adoraria ter o Ademir Mas cara, não deu pra trazer o Ademir Aposta no Aleph Manga Vem de uma boa série C também Então é um cara que já tem uma experiência nacional interessante Então boto muito minhas fichas nesse jogador E acho que é um talento assim Pra se observar bem de perto Porque tem tudo pra jogar uma série B Jogar uma série A É um cara assim diferenciado E eu vou falar de outro jogador do Volta Redonda Porque cara, no futebol do Rio A gente não tá acostumado a ver tantos projetos bons Como esse do Volta Redonda De disputa de Campeonato Brasileiro Disputa de Copa do Brasil Encarar de frente os times do G4 Aqui no Campeonato Paulista No Campeonato Gaúcho Tem alguns times que acabam fazendo boas campanhas Mas no Rio é sempre uma boa novidade E eu vou trazer outros nomes O Gabriel Pereira Zagueiro do Volta Redonda Jogadoraço Jogadoraço Zagueiro raro Pra quem não sabe O Volta Redonda é um bom revelador de zagueiros Revelou o Dedé Que foi por anos um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro Mas o Gabriel Pereira é bom No jogo aéreo Tanto defensivo quanto ofensivo Um zagueiro rápido Sempre tá acompanhando o lance É um zagueiro que tem uma dificuldade ainda Em reagir em algumas situações Mas por só 20 anos Não é tão velho contra o Aleph Manga Deixa eu ver aqui mais o que eu botei Zagueiro jovem da base do Volta Redonda Fiz um roteirinho obviamente Pra fazer esse vídeo né Mas muito bom jogador Indico também Sei que o Atlético não está precisando de zagueiro Mas é um jogador raro Um jogador que eu gostaria de indicar Eu acho que o Atlético tá precisando de mais um lateral direito Mesmo com a chegada do Marcinho É um lateral direito baratinho Só pra compor ali Em algumas situações E entra É faz uma disputa E um cara que eu gostaria Que o Atlético contratasse É o Oliveira Oliveira Lateral do Volta Redonda Já mais velho 30 anos Mais lateral experiente Rodou muito aí No Brasil É um cara que compõe muito bem A linha defensiva Não lateral Que vai e foda-se Sabe Porque o Atlético já tem Kelvin O Atlético já tem Marcinho São dois jogadores bem ofensivos E eu acho que esse contraponto Com o Oliveira Seria interessante E pra terminar O último jogador do Volta Redonda Que é um projeto Que tem me encantado Um time muito bom mesmo É o atacante MV Eu já falei do atacante Pela direita Que é o Aleph Manga Agora eu vou falar do MV O MV é um caso interessante Porque rodou as divisões de base Começou a carreira Em divisões inferiores Do futebol do Rio de Janeiro Mas é um moleque talentoso Sabe aquele talento De futebol de rua Aquele talento Que provavelmente Você conhece alguém Que joga bola pra caramba E eu não tenho oportunidade Num clube grande O MV é um cara Que vem conquistando Essa oportunidade É bom na transição É bom na recomposição É chuta bem É um garoto Que tem Porra Boas qualidades Corajoso E tudo mais Então São esses quatro jogadores Que eu indico Do Volta Redonda Aleph Manga Destaque absoluto Gabriel Pereira Oliveira E o MV Agora indo pra outro time Do Rio de Janeiro Outro jogador Que me chamou a atenção Natan Atacante do Madureira Atacante velocidade Fez uma partida Muito boa contra o Vasco De um contra um Presença ofensiva Forte fisicamente É mais ou menos Aquela Aquela Linha de ponta burro Mas eu acho que Ponta burro Por ponta burro Vale trazer Vai que se destaca 20 anos só É um jogador Que pode ir pro A Esperantes Ainda se desenvolver Então futebol do Rio Com bons jogadores Jogadores jovens Jogadores mais experientes Mas que podem Colaborar Sim Com o Atlético Agora eu vou mudar De estado Porque Não dá pra acompanhar Todos os estaduais Do Brasil Mas a gente tenta Observar Ali É um campeonato paulista Um campeonato mineiro Até porque Tá mais próximo da gente As transmissões aqui Ajudam Então trouxe mais dois nomes Pra destacar Além dos Cinco jogadores Que eu trouxe Do futebol carioca Um é o Vinícius Anocelo Não dá pra entender Porque essa belíssima Revelação da Ponte Preta Está jogando Na ferroviária Foi uma negociação Assim que deixou Todo mundo meio perdido Mas é um jogador Que o Atlético Precisa de controle De jogo De presença ofensiva Sabe acelerar Sabe desacelerar É um jogador raro Assim Seleção brasileira De base Seleção brasileira Sub-20 É um cara que Vem acompanhando Já já Lula, Patrick Léo Link Rio de Alberto Sempre nessas Convocações É um garoto muito bom Várias pessoas do grupo Já falaram Do Zanocelo Então vale Vale destacar É um jogador Que está bem no hype Assim Está bem valorizado Mas eu acho Que vale o nome E pra terminar O último nome Que eu trago Dos campeonatos Estaduais É o Amarildo Atacante da Caldense Vem se destacando Bem também Atacante de força De velocidade Um camisa 9 mesmo Acho que o Atlético Está buscando esse nome Foi no Babi Mas eu acho Que o Amarildo É uma boa opção Para se observar Fez gol no América Fez gol no Cruzeiro Vem sendo uma das boas Surpresas De um campeonato mineiro Que vem se enfraquecendo E vendo um Atlético Mineiro muito forte Então rapaziada Como eu falei É um vídeo assim Que eu não acho provável O Atlético Contratar nenhum Desses jogadores Mas eu acho legal A gente observar Talentos Porque Às vezes fica Uma situação de Cara Pô Preciso de um lateral direito Ao longo da temporada Preciso de um volante Que jogue de maneira diferente Em relação Os que eu tenho aqui Preciso de um atacante De mais força Estou indicando aqui Dois pontas O MV E o Aleph Manga Estou indicando um zagueiro O Gabriel Pereira Estou indicando um lateral Direito O Oliveira Estou indicando um atacante Mais de área O Amarildo Então A gente pode encontrar Soluções baratas No mercado Soluções Que buscam A primeira oportunidade Que vão ver no Atlético As chances de Pô Se destacar De aparecer Para um cenário nacional Então valorizo muito Esse tipo de jogador E eu queria trazer Esses nomes Para vocês Para entrar no debate Para ficar Aqui guardado Porque É legal você ter Esses nomes Porra Mais Underdogs Mais alternativos Mas que podem Entregar também Uma potência Podem entregar Qualidade Podem entregar Um potencial De crescimento Gigantesco Beleza? Tamo junto a nós Rapaziada Obrigadão aí Pela moral de sempre E aí Amor de sempre E aí Amor de sempre